E aí, cadê seu Timóteo? Será que foi aqui como o moço falou? Tem esse plaquinha? É aqui, já tá de seu Timóteo. Eu trouxe uma comida tão gostosa pra ele hoje. Oi, seu Timóteo! Seu Timóteo! Ô Zuzu, e aí? Como é que você tá? Como é que você me achou aqui, Zuzu? Timóteo, tudo bem? Tudo bem não, povo. Você tá me seguindo? O senhor tá bonito, não é que o senhor vai assim com essa camisa toda bonitão? Vou ter um encontro. Ah, você vai ter um encontro com quem, seu Timóteo? Vou orar. Com a dona... Com a dona... Com a dona Galileu. Irmã Galileu. Tem algum problema? Eu não tenho que te dar satisfação, Zuzu. Ah, seu Timóteo, eu trouxe o almoço pro senhor, não vou dar mais não. O almoço é muito sem educação. Só por isso? Eu fiz um almoço... Zuzu, você tá muito sensível. Eu fiz um almoço gostoso com carninha, com bifinho, saladinha. Isso é bom. Tá quentinho. Eu fui lá na frente, seu amigo, falou que você não tava lá. Você tava aqui? É, eu tava fazendo uma caminhada aí. Ah, seu Timóteo. De chinelo nesse mato é perigoso. É, nada. Gente, tá tão gostoso. Tá amarradinho o que o Zuzu trouxe. Vamos ver se tá boa, né? Ai, eu gosto tanto do senhor, seu Timóteo. É tanto amor. É tanto querer. Tá boa. Quero ver, vamos ver. Ah, meu Deus, tá tão gostoso. Você é muito sensível, Zuzu. Às vezes a gente fala as coisas com você um pouco mais alto, você já se dói toda. A vida não é assim. Ah, seu Timóteo. Vai, obrigado. Tá, eu agradeço. Olha, eu tava mesmo com fome. Lá de cima tava com uma fome do cão. É, comi tudo. Eu vou sentar aqui e comer. Tá, senta aí. Comi todo dia. Tão gostoso. E você, não vai comer, Zuzu? Não, eu não tô com fome. Já comi. Quer dividir comigo? Não, já comi. Divide comigo, não. Eu passo a questão, vem. Não, 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 não. Eu divido, Zuzu. Eu comi muito, seu Timóteo. Eu comi um platão. Comi um platão aonde? Lá em casa. Mas eu divido com você, Zuzu. É tudo pro senhor. Você foi tão gente boa comigo. Eu quero dividir. O senhor tá muito magrinho. Tem que comer tanto pra ficar forte. Ah, você nunca negou comida, Zuzu? Por que você não quer dividir comida? Não, porque eu já comi. Não põe veneno aqui não, né? Ai, seu Timóteo. Sinceramente. Deixa eu ver a cara disso. Deixa eu ver a cara disso. Hummm. Hummm. Gostoso. Ai, seu Timóteo. Tempero bom, Zuzu. Tá aprendendo, tá aprendendo. O senhor sabe que eu cozinho bem. Senta e come, seu Timóteo. Eu vou comer. Isso. Senta aí. Come tudo. Espera aí. Tu vai ficar sentado olhando pra mim? Eu vou sentar aqui. Eu vou pegar uma pedrinha pra me sentar aqui, seu Timóteo. Ai, meu Deus. Pode comer. Tá gostoso. Tá gostoso. Vou sentar aqui. Pode comer. Hummm. Não quero, seu Timóteo. Obrigado. Mas você devia comer. Eu não quero. Já comi muito, seu Timóteo. Eu tô muito gorda. O senhor sabe que eu preciso fazer uns regimes? Tá bom, hein? É gostoso. Come tudo, seu Timóteo. Pode comer, Zuzu. Deixa você comer. Zuzu foi ali dar um ar. Vou até adivinhoso, Zuzu. Bonito esse lugar. Tava vendo ali. Bonito ali pra cima. Não é, seu Timóteo? Come tudo. Isso. Tô bom. Ai, ai. Come tudo. Pode comer, seu Timóteo. Ai, ai. O senhor gosta de saladinha e sem repolho. Faz tempo que o senhor não come da minha comidinha. Não é, seu Timóteo? Tem mais de meses. Não é, seu Timóteo? Que você não come comida feita pro Zuzu, né? Você não convida? Ah, seu Timóteo. Come tudo, come tudo. Eu não quero. Eu vou dar uma voltinha. Um pouquinho, um pouquinho. Eu vou dar uma voltinha ali pra ver como é esse lugar. Ai, ai. Vai se lascar. Vai se perder aí, Zuzu. Não vou levar ninguém nas costas. Bom, hein? Hum. Comida dela é boa. Comida dela é boa, meu. Boa. Boa, Zuzu. Ô, Zuzu. Ô, Zuzu, preciso encontrar mais vezes com você aqui, hein? A gente precisa vir treinar mais vezes. O senhor comeu tudo, seu Timóteo? Ele vai currando aqui, ó. Tudo. Ele tava com fome. Tadinho do seu Timóteo. Ah, seu Timóteo. Que pena. Eu vou lá na sua casa pra comer um bolinho. Ah, porque o senhor só vai na casa da irmã Galileu. Agora eu vou ter esse negócio de irmã Galileu. Pra lá, irmã Galileu. Pra cá. E esqueceu de Zuzu. A gente vai orar, Zuzu. Ah, não tô gostando dessa oração não, esse Timóteo. A gente só vai orar. Você tem a cabecinha comida. Ah, é porque eu tenho sentimentos pro senhor, seu Timóteo. Ai, começou a me dar um negócio estranho aqui. Ah, não é nada não. O que você pode dar aqui, Zuzu? O senhor tava com a barriga vazia. Você caiu a comida, dá umas dozinhas. Ah, 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 ah. Foi veneno não aqui? O senhor acha, seu Timóteo? Eu gosto tanto do senhor, tanto amor. Ah, ah, ah. Ai, ah. Que isso, seu Timóteo? Meu Deus. Ah, 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 ah. O que que você pôs? Eu não coloquei nada. Viu? Ai, caralho. Viu, seu Timóteo? Você tá mal. Meu Deus. Ah, 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 ah. Gente de Deus. O que que aconteceu, seu Timóteo? Meu Deus. Ah, 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 ah. Jesus. Ah, 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 ah. Ai, ai. O seu Timóteo tá mal. Eu vou te contar. Eu não fiz nada. Gente de Deus. Ai, ai, ah. Ai, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Vai desintegrar, seu Timóteo? O seu vai desinter... Vídeo, vai desintegrar, seu Timóteo. Ah, 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 ah. Ai, ai. Potei mais vez, luzuz? Potei mais vez. É. Póu ruim. Foi? Eu mesmo, ah, ah, ah. Tchau seu Timóteo Tchau Tão mosquites O senhor não me deve mais nada Tchau